salve família salve rapaziada tá piscando tá gravando vamos indo aqui pra casa vamos passar ali pelos enquadros vamos ver se a gente fica hoje rapaziada postei um vídeo aí ontem postei vídeo hoje estou me esforçando a ir ao máximo pra fazer vídeo tanto aqui como no kawaii como no instagram beleza stories é fit é uns pedacinhos de vídeo que eu boto no kawaii ele não deixa colocar um vídeo grande de 10 minutos parece que é no máximo 5 minutos que é 300 segundos eu vou fazendo cortezinhos vou botando hoje a noite eu vou botar outro no kawaii dando uma voltinha de carro de noite beleza e é isso rapaziada vamos que vamos se inscreva aí no instagram se inscreva não siga nossa página no instagram frank da cb 500 x pernambuco kawaii frank da cb 500 x se inscreva no canal aqui rapaziada deixe seu like comenta e compartilha é muito importante pra galera pensa que um likezinho não faz efeito mas faz um efeito muito grande rapaziada a duração do vídeo também rapaziada você ficar aqui assistindo até o final ajuda muito beleza vamos lá chegamos aqui hoje o sol tá maravilhoso rapaziada finalzinho de tarde lindo ao sol maravilhoso o policial tem ali não sei se vou levar em quadro tem logo dois bora ver em quadro em quadro e aí e aí Dá pra ver aí não? Dá pra ver aí no celular, hein? Olha, eu tentei baixar essa carteira digital, só que ninguém quer ir com o celular, não é rasurado Tem outra forma de conseguir Tem outra forma de passar aqui, ele pede pra passar aqui lá, ele pede o QR2 Ele pede o QR2, ele pede o QR2, ele pede o QR2, ele pede o QR2 Ele pede o QR2, eu vou escanear, ele dá erro, ele pede uma durada Ele pede uma, aparece aqui Ele pede o QR2, ele pede a carteira E aí... A minha, dá pra vocês aí, pô E a minha, vocês são o senhor É, tá, obrigado Mas aí vai virar Vamos sair Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Valeu 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 E aí, rapaziada, aquele enquadro Nosso primeiro enquadro do ano, rapaziada É isso aí, rapaziada Começamos o ano Deixa eu ajeitar o capacete aqui Naquele velho enquadro Agora eu enquadro suave, tá ligado? Suave, aquele enquadro de boa Que você conversa com o guarda Tira algumas dúvidas Eu tava querendo tirar uma dúvida sobre minha carteira digital Que eu consegui baixar os documentos das motos, do carro Mas eu não consegui baixar a carteira digital Aí ela pede lá, né? Pra escanear aquele QR Code que tem na sua habilitação Só que o meu QR Code tá um pouquinho de nada rasurado Ele não tá conseguindo fazer a leitura Aí eu perguntei a ele se tinha outra forma de eu conseguir baixar Essa habilitação na carteira digital Sem precisar do QR Code Ele disse que tem Quando eu chegar em casa Eu vou dar uma olhadinha Dar uma estudada Pra ver se eu consigo Beleza, rapaziada? Então, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever aqui no canal Um abraço pro grupo DXRE O grupo tá bombando, viu? Tô gostando do grupo Um abraço aí pro grupo Tem um grupo aí da CB500X Tem outro grupo que eu faço parte da CB500X Mas eu acho que eu vou sair de lá, rapaziada Porque a maioria da galera já trocou de moto A galera não fala tanto assim Tá meio muito... Meu parador tá muito parado Então eu acho que hoje eu vou sair Vou ficar só com esse grupo mesmo Que eu criei da CB500X e da XRE Beleza? E outra coisa que aconteceu Um inscrito meu Que ele também faz parte do grupo Ele comprou... Ele pegou a moto dele, né? Igual a minha Uma Rally 22 Colocou o protetor de carenagem da Chapman E pediu algumas opções de acessórios De colocar um protetor de cárter Aí ele comprou o protetor de cárter E teve o mesmo problema que eu tive Problema que eu tive Isso mesmo, rapaziada Os dois parafusos de frente Pegou, o parafuso da esquerda pegou Mas o parafuso da direita Ele veio muito grosso Muito grande a rosca E no quadro dessa moto aqui A rosca é um pouco menor Não deu certo Aí eu disse a ele Que arrumasse um parafusinho menor e tal Fosse na casa dos parafusos Que isso aí resolvia Era coisa besta, tá ligado? Aí ele vai dar o resultado aí Pra gente no grupo lá Se ele conseguiu fazer E é isso Aí o que eu digo a galera Rapaziada, quando for comprar Protetor de cárter Você informe o ano Ao vendedor Porque dessas novas pra cá Que tem farol de LED Esse parafuso do lado direito A rosca é um pouco menor E na XR antiga A rosca é maior E esse parafuso que vem Dá certinho Beleza? Não esqueça de falar isso Com o vendedor do Mercado Livre Ou de qualquer outra empresa Que você for comprar Na qualidade, rapaziada Vou ficando por aqui Nesse final de tarde lindo e maravilhoso Aqui em Pernambuco Recife Região metropolitana do Recife Não está chovendo Lá veio a moto ontem, rapaziada A moto aqui Está intacta ainda Mas não dura não Olha, rapaziada Aqui finalzinho de tarde lindo Olha pra isso Eu não consigo nem enxergar direito Olha que lindo Perfeito Tudo que Deus faz É perfeito Tudo Uma coisa linda Meu Deus do céu Então, rapaziada Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E ativa o sininho aí, viu Quando eu postar vídeo aqui Você vai ficar sabendo Beleza? Vamos dar aquela acelerada na XRE Antes de encerrar o vídeo Bora lá Caramba, mas que sol, velho Não estou vendo nada Caramba, deixa eu diminuir aqui Eu não estou enxergando nada A rapaziada aqui fala A XRE nova é tudo manca E não é mentira não, rapaziada Eu já ativo a XRE da antiga E as bichas corriam mais Finalzinho de tarde lindo, rapaziada Lindo, lindo demais Eita, meu Deus Tchau, rapaziada Fiquem com o poupinho aí do caminho Fiquem com o poupinho aí do caminho